Em outro momento, em outro tempo Faça sentido, você me disse Quando esse som tocar, seu coração lembrar Você vai olhar pra trás, mas não vai me ver Grande ironia, querer dar valor Quando perde alguém, isso não é amor Isso é uma sentença, que você vai carregar Só minha ausência, vai te fazer notar Que realmente sou Em outro momento, em outro tempo Faça sentido, você me disse Quando esse som tocar, seu coração lembrar Você vai olhar pra trás, mas não vai me ver Que grande ironia Querer dar valor Quando perde alguém, isso não é amor Isso é uma sentença, que você vai carregar Só minha ausência Vai te fazer notar Que realmente sou Porque o tempo passou Abrir os olhos para o mundo Esquecer o que já foi A vida passa em um segundo Não existe mais depois Talvez rever alguns conceitos Que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar Isso é uma sentença Ah, que você vai carregar Ah, só minha ausência Ah, vai te fazer notar Isso é uma sentença Ah, que você vai carregar Ah, só minha ausência Ah, vai te fazer notar Que realmente sou Ah, vai te fazer notar 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 Obrigado.